Quando a mão do homem encontra a tecnologia, nascem novas formas de cuidar da lavoura. Quando a força de vontade encontra a vontade de crescer, nasce mais produtividade. Quando as forças da natureza encontram um novo jeito de pensar, surgem outras formas de gerar energia no campo. Quando a força da tradição encontra a inovação, surge um agro mais forte a cada dia. E todas essas forças se encontram na Expo Inter. A força do agro nos conecta. A força do agro nos conecta.